Eu não vou assinar porcaria nenhuma, é isso sim. Vou assinar divórcio nenhum. Pelo visto, sabia que eu vinha? Já tá descontando nos móveis. Você já viu o pobre recusar desconto? Bom, trouxe os termos do divórcio. Eu acho melhor termos essa conversa depois. Primeiro porque a Luciana ainda não chegou. Tudo bem, eu espero. Não tô com pressa. Vem cá, eu não tô inteira. Que interesse é esse no meu divórcio com a Luciana? Olha só, primeiro lugar, meu interesse é dinheiro, tá? E em segundo lugar, eu gosto assim, sabe, de fazer as pessoas se livrarem de maltrimônios, como é o caso de vocês. Olha só, Cuca, você errou de programa, que não é o sítio do pica-pau amarelo, não. A vulvozela da vovozela. Querida doutora Paula, eu vejo que eu cheguei em boa hora. Tudo bem? Escuta, eu quero saber se está bem claro que com uma separação, o Américo vai... tem direito a uma parte da casa. Ah, é? A parte de fora. Deixa eu dar uma olhadinha aí nesses papéis, por favor, pra ver se o fracassado não vai levar nada que é da minha filha. Deixa eu ver. Eu não quero levar nada, eu sou um homem de bem. Bem folgado, bem sem vergonha, bem cafajeste, bem enrolado. Olha, Nina, infelizmente, eu não vou poder te mostrar, é sigiloso, só o casal que pode ver o documento. Não fica assim, não, que tem muito tempo que ninguém mostra o documento pra ela. Não sabe de nada, inocente. Tudo bem, querida. Dá pra ver que você é uma pessoa extremamente séria, ao contrário de outras que vão embora já já. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É a primeira vez que eu vejo um cuco sair dentro da cuca. Uau, eu ri. Olha aqui, Américo. Peraí, peraí. Eu não sou a minha irmã, comigo o buraco é bem mais embaixo. Então eu vou avisar pro coveiro. Eu vou ser cremada, trouxa. Ninaquinha! Mas que surpresa agradável. Chegaste de malas, de onde veste? Não te interessa. Mas eu vou falar. Eu estava na Europa Oriental. Sim. E eu estive em Budapeste. Ah, que maravilha. Ficou a Buda, voltou a peste. E aí, na sequência, nós fomos pra Praga. Cidade onde ela nasceu. E agora nós estamos pensando assim, eu e eu mesma, né? Estamos pensando numa viagem pelo alto mar, um cruzeiro marido. Eu vou te ajudar com as malas, minha linoca. Ai, eu agradeço. Venha, venha, venha. Ai, que amor! Uma mala segurando outra. Como é gostoso andar de turminha. Ó, se ele falte a maravilha, eu solto a pele. Não, Sheila, obrigada. Amiga, não tá passando nenhum extra brilho. Pra quê? Tá com esse tremelê nesses dedos. O que que tá acontecendo, garota? Tô nervosa. A doutora Paula hoje vai levar os papéis do divórcio. Já deve ficar lá em casa. Mas não era o que tu queria, garota? Eu não sei, talvez, amiga. É um passo muito grande, muito importante pra dar, sabe? De passo eu conheço. Eu tenho uma amiga que eu não vou falar o nome dela, a Joyce. Ela deu uma passada tão grande que deu uma distensão atrás da perna. Ficou de molho, garota. Tive que subir três mãos de escada. E você sabe que eu não sou manicure, né? Eu sou designer de Niles, né? Ai, o América é tão confuso, sabe? Metida malandro, cheia de dívida. Garota, garota, tu tá parecendo mosca de padaria no meu salão. Rodando, rodando. Amiga, é que apesar de tudo, ele é um homem muito carinhoso. Ele é um homem família, sabe? Olha a minha mentira. É. Vou te contar um. É um homem que é tão família, tão família, tão família, que eu conheci um que tinha de oito a nove famílias. Sheila! Tô falando teu marido não, hein? Quatro famílias. Eu ia ser a quinta. Só que, ó, abri o olho.